E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar o vigésimo primeiro episódio da minha campanha do Run 2 com Sparta E da última vez vocês se lembram que eu derrotei aqui os exércitos de Knossos e de Hodes aqui no mar Porque eles estavam meio... eu tinha acabado de destruir eles, né? Só sobraram dois naviozinhos aqui, eu tinha tomado as últimas cidades deles e eu só tive que derrotar os navios E deu tudo certo, as duas facções foram derrotadas, até o episódio que eu chamei da morte dos derrotados Já estavam derrotadas, só faltava a destruição deles Então, hoje eu vou tentar invadir aqui o norte da Itália Só que eu não sei se eu vou tomar a cidade de Venente primeiro Até porque eu tava dando uma olhada nos exércitos deles aqui, eles são bem grandes Eu vou enfrentar esse exército imenso aqui Mas esse exército... esse não é tão grande Só que mais a unidade de guarnição da cidade, eu acho que com um exército desse que eu tenho Que não é um exército muito bom, que é o The Heracleida Tudo bem, ele é bom, ele tem até umas tradições legais aqui Só que é muito número, né? E essas unidades aqui, os Perio Ecoin, não são de elite Então, eu acho bom eu não fazer isso agora Eu acho bom eu atacar primeiro o The Spearman, esse exército aqui de fora Aí esse vai ser vídeo de reforço Eu conseguindo derrotar eles, eu acabo com a guarnição com mais facilidade Então, talvez deixa eu até tentar alguma coisinha contra... Uma sabotagem militar, talvez, contra esse exército aqui 53% de chance, interessante Poison Provisions Vamos ver, vamos ver se eu consigo fazer isso com esse exército Vai, consegue, consegue Vai, vai lá Trouxe pra minha gente aqui Ah, falhou, maldita Incompetente, tudo bem O que você falhou, o meu exército não pode falhar Eu não sei se vai ser nesse turno que eu vou atacar Vamos ver se dá Details Vamos ver aqui A minha gente Ah, não, não É a gente que eu tenho que selecionar Eu vou dar um upgrade nela Pra colocar um negócio pra aumentar a chance de sucesso dela Aqui, ó Em todas as ações E é isso aí Vou tentar atacar os venetes agora Tentar atacar esse exército Opa, não vai dar não Não vai dar pra atacar nessa parte, nesse turno Então, vamos avançar Com o meu exército aqui E no próximo turno vai dar pra atacar eles Talvez eles até movam o exército daí Não sei Então, vamos jogar esse turno aqui Ariminum Roma Tá, essas são os meus futuros alvos, né Vou ver o que vai dar pra eu fazer Aqui Eu tenho Ah, me falaram no último vídeo que eu tinha dois Como é que chama? Eu esqueci o nome daquilo Porra, duas construções militares iguais na mesma cidade Esse Scrimisher Camp E esse daqui é o Scrimisher Camp Tá certo E eu tô fazendo o Scrimisher Camp aqui Eu não sei porquê Aqui em Arapitna e em Atenas eu já tenho um Tá certo Bem observado, pessoal Então eu não vou cancelar essa minha construção aqui O que que eu vou fazer? Eu gastei com ela no último turno, né Eu acho que eu vou fazer um outro tipo de construção Eu vou derrubar a construção de Atenas Então Eu vou Destruir ela completamente E aqui Eu já vou do próximo turno fazer algo Com ela Eu acho que eu vou construir um negócio pra fazer balista Catapulta e tudo mais Aqui em Rods Tá tudo quebrado ainda Eu acho que eu vou ter que consertar algumas coisas Por exemplo Isso daqui vai ter que ser consertado Mas é muito caro pra consertar essas coisas aqui Eu tenho que consertar aqui Bom, deixa eu consertando por enquanto E vamos ver as outras coisas que dá pra fazer Eu tenho esse exército aqui no sul de Apolônia Falta uma unidade pra eu terminar de recrutar ele completamente Ele tem bastante perioicoi, bastante... Não Até que ele tá bem equilibrado Eu acho que eu vou fazer mais uma cavalaria nele Aí eu acho que eu vou conseguir invadir Roma Talvez com mais facilidade Mais uma Citizen Cavalry E Olhando o resto Aqui eu tenho o Scrimmisher Camp Eu acho que não tem mais nada pra se fazer Só se tiver aqui mais no norte Mais aqui em Naviços Que talvez tenha algo Deixa eu ver os efeitos aqui Vai dar mais crescimento Vai diminuir um pouco a comida Mas aqui eu posso aumentar a comida Aqui eu posso aumentar a ordem pública também É, então vai ser perfeita essa construção aqui por enquanto Hellenistic Village E as outras duas construções equilibram Que essa daqui desmanchou Enquanto aqui em Singidum Eu vou deixar quieto por enquanto Então é isso aí Eu vou só salvar o jogo aqui Já vou mudar o turno E no próximo turno eu tô de volta Espero que com uma batalha aqui Perto de Patavium Então até lá Voltei um pouco antes aqui Só pra ver essa parte aqui Que me fizeram uma proposta A Capadoça fez uma proposta pra mim De uma aliança defensiva Cobrando 3.800 Caramba, eu não vou aceitar 3.800 por uma aliança Não, não, não Para 1.900 é muito também Por um pacto de não agressão Não, não, mas nem pensar Eu posso tentar pedir pra vocês Não, não meus estados clientes Eu já tô querendo demais Já tenho muitos estados clientes Eu vou vir aqui Pedir um acesso militar? Não Talvez uma aliança defensiva Em troca de nada Aceitam? 1.900 por uma aliança defensiva Com a Capadoça Até que não é um mau negócio Mas eu não vou aceitar não Se vocês não quiserem Sem dinheiro Nossa, uma aliança militar Por 9.500? Não Não Também não Não vou pagar nada pra vocês Se vocês quiserem alguma coisa comigo A Capadoça também não vou aceitar Porcaria nenhuma Tá querendo demais já Tá querendo cobrir Muito Tá querendo muito dinheiro de mim A Capadoça Só espero que eles não me ataquem Por causa disso, né Mas É uma coisa que realmente pode acontecer A Sirenaica tá movendo os navios aqui Os da Raia e da Orce São meus aliados Mas eu andei pensando aqui Enquanto tudo mudava Eu acho que eu não vou atacar a Avenite O exército deles é muito forte O meu exército não é tão forte assim Se fosse aquele que tomou Erapitna Se fosse aquele que tomou Hodes Aí sim é um exército forte Porque tem bastante unidades de Piqueiros e tudo mais Mas Nesse caso aqui Eu acho que não Eu acho que eu não vou Arriscar pra tomar a Avenite Agora eu vou enviar reforço De algum lugar Eu não vou ficar com muita pressa não Porque antes eu demorar um pouco mais Mas ganhar com mais qualidade Do que eu fazer tudo correndo E perder a Perder a batalha Então beleza A Pelópia foi exposta aqui Ficou pronta a minha Citizen Cavalry E ficou pronta a minha Construção em Hodes Eu vou avançando aqui Então o que eu vou fazer Eu não vou Atacar Porque olha só Eles tem essa unidade Eles tem esse daqui Tem um monte de Oathsorn Só que se a Guarnição resolve ajudar Na batalha a campar Aí eu tô ferrado Então eu acho que eu vou Colocar esse meu exército Na Raiding Stance Deixa eu ver Se alguém for me atacar Que seja eles Aí beleza Coloquei aqui pra eles Fazer um Raid aqui Nas Nas terras deles Isso vai aumentar bastante Meus lucros Vai reduzir muito A ordem pública do local Eu vou ficar saqueando Tudo que eu vi pela frente aqui Enquanto isso Ah, voltaram Os caras voltaram aqui Eu achei que eles iam tomar A cidade da Confederação Germânica Mas não Ou talvez eles até percam A cidade deles Bom É um risco que Que eu estou correndo Fazendo alianças Com essas facções Insignificantes Mas eu acho que aqui Eu vou arriscar Eu vou tirar esse exército De Hodes O Iris Dread E vou Colocar ele na instância De marcha forçada Eu vou colocar ele no mar Por quê? Porque eu quero chegar logo No Eu quero mandar eles Pra cá Pra Patavion Pra me ajudar no ataque Nem que isso demore Mas eu quero que Que isso aconteça mesmo Então eu vou vir aqui E o problema Vai ser a ordem pública De Hodes Que vai poder cair Drasticamente A presença militar Tá dando 17 de ordem pública Aqui E tá aumentando 18 por turno Apesar que Vixe Eu não vou reparar Esse prédio não Então o que eu vou fazer Vou fazer um templo aqui Qualquer um Um que dê Uma ordem pública Interessante Deixa eu ver Três turnos Três Três de ordem pública É Isso Isso mesmo Vou fazer esse daqui É Vou tirar o exército Da cidade Deu quanto Aí a ordem pública Caiu pra menos um Mas tranquilo Acho que dá pra aguentar Essa queda E vou Mandar esse meu exército Pra cá Pra Me ajudar no ataque Aos venetes Em marcha forçada Nem que isso demore Pelo menos Já vou aumentando Minha quantidade De recrutamento Já vou Fazendo as coisas Aqui Pra ter essa batalha Que é empatável Porque eu quero Mesmo consolidar Aqui Essa parte Do norte Da Itália Deixa eu ver Quantos exércitos Eu posso ter Falta mais um Eu tenho cinco De seis Então deixa eu investir Nisso que eu já tenho Eu vou pegar Esse navio aqui Vou descer ele pra cá Pra Pra Atenas É talvez com Com navio Ah não Mas Veneza Veneza não Patável né Não é uma cidade Costeira Então os meus navios Não vão prestar de nada Se eu colocar os navios lá Aqui em Atenas Eu posso Acho que eu vou recrutar Uma unidade aqui De Spartan Hope Light Por que não E aqui em cima Eu acho que eu vou Recrutar uma também De Incinidum né Eu acho que eu vou Focar mais em Incinidum do que em Atenas Eu vou recrutar aqui Uma unidade de Perecói Hope Light Perecói Spears Perecói Pikeman Eu acho que eu vou Recrutar umas duas De Perecói Pikeman Aqui Isso Eu já vou fazer Um exército bom Se caso eu precisar Vim aqui pra cima De Patável Também com esse Porque assim Imagina a mega invasão Que eu posso fazer em Roma Com três exércitos né Também tem essa Ah eu tinha Destruído a minha Construção aqui Em Atenas né Aquela construção lá E eu acho que eu vou Fazer isso daqui ó Que é o Master Field Não É o Workshop Eu vou fazer isso pra eu Poder destrancar as balistas E tudo mais Vai ser uma coisa muito boa Valeu aí todo mundo Que viu e me avisou Que as construções Estavam iguais Que eu não reparei E vamos ver aqui Larissa Tem uma cidade Para ficar pronta Aqui Aqui eu não vou evoluir Isso não Aqui quase está pronto Aqui o meu Trading Port Aqui em Naviços Eu tenho Eu não tenho nada Deixa eu ver Grove of Nymphs E Irrigation Ditches Eu acho que eu vou fazer O mais barato Por enquanto Acho que eu vou fazer Agora o Irrigation Ditches É isso mesmo Ih já gastei demais Já gastei demais Vamos ver se eu consigo Fazer com que esses caras Aqui sejam meus aliados Sejam meu estado cliente Os Veneti Pelo menos meus aliados Né Mas eu acho que não Porque eles estão Com uma carinha ruim Acima de mim Cadê Eles estão Estão com uma cara de mal A situação deles Acima de mim é hostil Até porque eu acho Que eu Eu traspassei o território deles A versão cultural Eu estava em guerra Com os Insubres Né Que também é uma Deixa eu ver se eu consigo Um acordo com os Insubres Mas os Insubres Também não gostam de mim Mas nem comércio Talvez né Talvez eles aceitem Não Eles não vão querendo Nem comércio Vixe O negócio ficou feio Aqui pra mim Mas beleza Vamos avançar Vamos em frente Com a campanha No outro eu vou Fazer essa construção Aqui em Naviços Pra dar um jeito Aqui na ordem pública Mais 8 de ordem pública Por turno Isso daí não é de se ignorar Essa construção Enquanto esse exército aqui As lanças dos 300 Vão dar Vão dar conta Vai sendo Recrutado E espero que logo Eles deem conta De virem aqui E também me ajudarem A tomar patável Se caso alguma coisa Acontecesse Caso eu não conseguir O efeito esperado E é isso aí Eu não vou fazer mais nada Não Até porque eu quero Juntar um pouco De dinheiro na campanha Eu vou só cortar A mudança de turno Aqui e já estou de volta No próximo Como da última vez Voltei um pouco antes Aqui pra mostrar Que o Zedetane Querem um pacto De não agressão Comigo Mas estão me cobrando 3.600 Então não Eu não vou aceitar Por esse preço Ainda mais que uma facção Da Península Ibérica Olha só Ah, a Iravice Está me pedindo Uma aliança defensiva E está me cobrando 3.600 Parece que todo mundo Está querendo se aliar Comigo agora Beleza Eu posso fazer Uma aliança defensiva Com a Iravice Mas eu não vou pagar nada 1.800 Eu não vou pagar nada Eu já falei pra você Eu não vou pagar porcaria nenhuma Está a mesma coisa Está a mesma coisa Da outra facção Não Eu não vou aceitar Por dinheiro Isso meu amigo Se vocês quiserem Vocês fazem a proposta Sem nada em troca Entenderam É isso Eu não Não faço não Eu não quero ficar perdendo Os talentos Que eu estou juntando Para as minhas construções Meus exércitos Ficar dando eles Para as facções E a outra direita Não vou fazer isso E Beleza Ficou pronto O Marine Training A minha pesquisa Aqui Opa Management 1 Ah, eu consegui Eu consegui O primeiro nível De tecnologia De gerenciamento Inteira Então Aqui ó Não Deixa eu ver Philosophy Construction Não, não Bom Eu não entendi essa Mas enfim Ah não É aqui ó É essa É que é militar Management militar Não é civil Marine Training Já está tudo certo aqui Então eu vou fazer Uma tecnologia Uma pesquisa civil agora Que tipo Isso daqui é interessante E É Vai ser esse mesmo Vai ser mais 10% De riqueza De todos os edifícios De cultura Em todas as regiões E menos 3 De algum Incidente político Ocorrer Menos 3 De chance Então tranquilo Vai ser essa mesmo Que eu vou pesquisar Encontrei pontos Quarer Masters Report Ficaram prontas Minhas 3 unidades aqui Ficou pronto Meu Odeão Impela E aqui Household Expans Galic Bard Bard Do Gaulês Enfim Mais 5% De moral Para todas as minhas unidades Eu ganhei Deixa eu ver aqui Eu vou continuar Fazendo esse raid aqui Nas unidades Nas terras dos meus inimigos Vou tentar talvez Fazer alguma coisa Com a minha agente Contra eles Opa Interessante que os Ardiaei Estão aqui saqueando As águas romanas Achei legal E vou pegar esse meu exército Que está em instância De marcha forçada E já vou levar eles aqui Dentro de alguns turnos Eles chegam Eu vou ver se eu consigo Chegar o mais rápido possível Para no próximo vídeo Já ter batalha aqui Bom Eu vou estar com muitas unidades Aqui né Para enfrentar eles Aí sim eu vou conseguir Um número bom Vou conseguir igualar Os números aqui Inclusive acho que vou Entrar já no território Dentro de dois turnos E vou correr Para que eu consiga Fazer isso logo Então vamos lá Eu acho que eu vou Faltou uma construção Aqui em Singidum Para eu fazer Faltou aqui Singidum não Era Navissus Isso Era aqui Grove of Nymphs Que eu vou fazer aqui E Oh Interessante A ordem pública Aqui vai Ah não Beleza Está tudo certo E aqui em Singidum Eu só estou esperando Surplus É isso mesmo Estou esperando Population Surplus Aqui para eu conseguir Fazer um templo Aqui E já Dar um jeito Na ordem pública Dessa cidade Então eu vou recrutar Alguma unidade aqui Que eu recruto Eu acho que eu vou recrutar Mais cavalaria Mesmo Eu vou recrutar Uma cavalaria E vou recrutar Um fundeiro Também Vamos recrutar Umas unidades De Ataca a distância E Como eu estou vendo aqui Que em Atenas A gente já não tem Muita coisa para fazer Isso daqui é meio caro E ainda vai tirar Ordem pública Apesar que eu estou Com muita ordem pública Aqui Deixa eu ver De novo Eu estou com mais nove De ordem pública Só que isso daqui Vai tirar quatro Só Não vai ser muito Aqui em Esparta É a mesma região E aqui também Deixa eu ver Rodes Rodes Deixa esse negócio Reparar sozinho Vai cair Com a ordem pública Da cidade Eu não estou muito afim De ver A ordem pública Caindo muito rápido Aqui não Até porque ela já estabilizou E com isso Ela vai aumentar Então Deixa esse negócio Reparar sozinho Eu não vou investir Na reparação Desse troço aqui não A confederação germânica Já está entrando aqui The Oathmakers Aqui em Cegestica Se caso eles tomarem Essa cidade Talvez eu vou ter que Entrar em guerra com eles Isso não é uma coisa Que eu estou muito afim De fazer Entrar em guerra Com a confederação germânica E nesse turno é só Eu não tenho muita coisa Mais para fazer nele Talvez Eu Bom vamos ver Se fizer a vice Aceita alguma coisa Ou se Pontos Aceita comércio comigo Vamos tentar aqui Trade agreement Haig Beleza Pontos aceitou O comércio comigo Deixa eu ver Cadê os Eravice Aquela facção Eles estão aqui Eu vou tentar Então uma aliança Defensiva com eles Em troca de nada Vamos tentar Eravice Rejeitar a minha oferta Calma que uma hora Eles aceitam Cadê os Seleucidas Seleucidas Eu estou tentando Fortalecer minha relação Com eles Cadê os Seleucidas Cadê vocês Cadê vocês Aqui Achei eles Agora eles estão disponíveis Para jogar Depois do patch 5 Todo mundo que tem O Ram 2 recebeu Seleucidas Como facção Playable de graça Eu vou vir aqui Defensive Alliance Low Interessante Eles não querem aceitar Military Alliance Por que não Low também Não é hora ainda Então de eu fazer O meu tratado Com Seleucidas Vamos esperar um pouco Apesar que eles estão Amigáveis a mim Eles estão friendly Eles só tem A versão que eu tenho Tratado com pontos Caramba Mas é um tratado comercial Isso daí Não tem nada muito Como se diz Muito De ruim nisso É um tratado comercial Mas tudo bem Talvez esse tratado Ferra um pouco Nas minhas relações Com Seleucidas E pontos com certeza Tem contra mim Que eu tenho Relações com Seleucidas Então é assim que funciona Eu tenho aqui A katana A minha Diplomata Não, ela não é uma diplomata A minha Caramba, eu esqueci Dignitária Esse é o nome Dignitário Eu vou passar perto De Roma aqui com ela Eu vou dar uma olhada Nas cidades romanas Roma tem um exército Bem tosco aqui Para defender a cidade Pelo menos Sem ser guarnição Aqui eles tem Brundissum E Bom Não deve ser muito difícil Derrotar esses exércitos romanos Não Até porque Tem poucas unidades E é isso aí Eu vou mudar o turno aqui Já quero fazer meu navio Chegar perto logo Caramba Deu uma travada louca aqui Mas eu só vou mudar o turno E daqui a pouco já estou de volta No próximo Até lá Beleza, estou de volta aqui Com a informação de que Chipre foi destruída O Nikon morreu Um estado lá Um senador que eu tinha Está tendo uma praga Aonde? Está tendo uma praga aqui Ah não A praga é aqui na cidade Dos meus aliados Dos meus estados clientes Bom Fazer o que? E Ficou pronta aqui As minhas duas unidades recrutadas O meu Ela conseguiu Uma influência aqui A katana Minha dignitária Ficou pronta Uma vila helênica Aqui na vícios O meu workshop Ficou pronta em Atenas Para fazer As balistas E o trading port Ficou pronta em Apolônia Interessante Agora eu vou poder fazer balistas Eu gostei muito disso Vamos ver aqui Se dá para evoluir Essa construção Eu acho que eu vou evoluir Para... Ah eu queria essa daqui Para fazer cataputa Cataputa não Polibius Enfim Mais opções De artilharia Eu acho que eu vou esperar Então a tecnologia De Baron Ram Para eu fazer isso Porque eu estou afim De fazer Para eu ter Essas construções aí Então Vou pegar esse meu exército Que está em marcha forçada Já vou levar ele aqui Perto de Patavium Já vamos colocar ele aqui Bem perto mesmo Para eu conseguir Logo logo Atacar Patavium Sem problemas O ruim é que essa marcha forçada Poderia ter um pouquinho mais De alcance Mas Fazendo aqui Em Patavium Alcançando Patavium Logo eu vou conseguir atacar E vai ser dois exércitos Contra dois exércitos De um pouco mais Então vai ser muito legal Essa batalha Vai ser uma batalha gigante Já para a próxima parte Em Apolônia Eu já estou com full Já estou com o exército completo Estou doido para atacar Roma também Eu acho que Eu vou esperar um pouquinho Só depois que eu atacar lá E já vou mirar em Roma Lá no sul Aqui eu não tenho Muita coisa para fazer É só recrutar mesmo Eu vou recrutar Esparta Hoplites E Perioicoi Hoplites E aqui a ordem pública Já estabilizou É claro né Foi por causa dos exércitos Que eu tenho Eu quero fazer 20 unidades aqui Já para mandar esse exército Para Roma também E eu não sei se eu faço Mais algum exército Aqui no leste Mas eu acho que Eu não estou me vendo Muito ameaçado aqui não Aqui ficou pronto A unidade A construção aqui Reparou sozinha Em Irapits Não tem nada para fazer Não tem nada para fazer Em nenhuma cidade Enfim As construções vão acabando Eu vou pesquisando as tecnologias Para poder evoluir Mas enquanto eu não tenho As tecnologias para evoluir Eu fico boiando Talvez em Atenas Eu faça esse negocinho aqui Está 2325 Eu fiz Beleza E acabou tudo O que eu tenho Para fazer no turno E é isso aí Eu vou Talvez tentar Algum acordo comercial Aqui com Os Seleucidas Não Vamos ver se a Capadócia Está afim Daquele pacto De não agressão Só para eles Não Mas eu quero me aliar Os Seleucidas Não a Capadócia Eu não vou fazer nada Com a Capadócia Vamos tentar Seleucidas Vem cá Vamos tentar Fazer aquele acordo De novo É a lança defensiva É moderado Já melhorou a chance Vamos ver Aceitaram Consegui Eu sou Aliado defensivo Dos Seleucidas Isso é bastante interessante Agora qualquer facção Que eu entrar em guerra Os Seleucidas Vão entrar na briga junto E vamos ver se eu consigo Evoluir esse negócio Para uma aliança militar No futuro E aí eu já consigo Mais territórios no leste E fica bem legal Minha situação Até porque os Seleucidas Tem muitos estados clientes Também E isso vai ser bom Para mim também Então Bora lá pessoal Eu vou mudar o turno aqui Não teve muita coisa Para fazer nesse turno Vocês viram Eu fiz o recrutamento Onde podia Fiz a construção Que podia E no próximo turno Eu já venho aqui Para colocar esse meu exército Aqui e já encerrar o vídeo E no próximo vídeo Aí sim Eu não vou mais arregar a batalha Creio eu E vou atacar a Patavion De vez De uma vez por todas E então Até lá Até o próximo turno Pronto Voltei um pouco antes aqui Porque a Ciméria Aqui em cima Que é uma aliança defensiva Comigo Isso é ótimo Porque pode ser um futuro Aliado militar também Então eu estou Amando essa diplomacia Do Rome 2 Então Eles estão em guerra Com pontos E os Seleucidas gostam Provavelmente eu não vou mais Eu não vou ter problemas Com isso Então beleza Eu vou aceitar a aliança defensiva De Ciméria No futuro Talvez uma aliança militar Possa surgir Dessa aliança Que eu fiz com eles Isso vai ser ótimo Para a minha campanha Vai ser cada vez mais Territórios que eu vou ganhando Sem precisar conquistar Cada vez mais conquistas Diplomáticas Que eu vou tendo Então Isso vai ser Isso é ótimo Excelente Para a campanha Eu posso ganhar ela De uma forma bem mais rápida Com esses acordos diplomáticos Que eu estou fazendo Então vamos ver aí Pérsia Pictones Rudi Sagartia E aí vai Eu já vou encerrar o vídeo Depois desse turno mesmo Até porque Não vai dar para mostrar a batalha Opa Não é mais possível Eu ter comércio com pontos Não, beleza Acho que pontos deve ter sido Então Não destruído Mas deve ter perdido A cidade portuária que tinha E não dá mais para fazer comércio comigo Tá bom Também não vou fazer mais Até porque eu tenho aliados Que não gostam de pontos Então Vamos mandar tudo isso aqui Para a espera Deixa eu ver aqui Beleza Ficou pronto duas unidades Ficou pronto isso E Ficou prontas as duas construções Então eu só vou mandar O meu exército para cá Já para finalizar Ih Eles fizeram mais um Ah São os Breussi Que bom O exército do meu aliado Que Provavelmente vai perder A cidade deles aqui Mas Vai ser Se eles continuarem aqui Beleza Vai ser mais um Uma coisa para mim aí A não ser que eles ataquem aqui Se eles atacarem aqui E a coisa vai ficar um pouco Mais complicada Mas Eles fizeram um forte Os caras aqui Eu passei o território de Venete De novo Mas eu consegui já Eu já estou aqui no No jeito Para Para atacar eles Aqui eu já estou com dois exércitos Um de 17 unidades Um de 20 unidades E eu vou atacar os Venete Com 37 unidades Eles tem 20 Mais 6 Eles tem 26 Mais unidade de guarnição Acho que eu vou igualar as coisas aqui Vou poder enfrentar eles agora De igual para igual E se os Breussi ajudarem ainda Melhor Vai ser uma mega invasão Aqui no território deles Eu acho que eu vou atacar A cidade direto Então Bom Depende Vamos ver Vou jogar mais essa parte do turno Aqui E já vou encerrar o vídeo Por aqui mesmo Deixa eu ver as construções Se não tiver construção nenhuma Eu simplesmente não faço nada E sigo em frente Aqui Deixa eu ver o que dá para fazer Aqui vai cair menos 5 comida Dessa cidade Dessa região E essa Está com 9 de comida E eu ainda tenho Essas construções aqui Para evoluir Então acho que eu posso evoluir sim Para uma Helenistic polis Aqui essa Essa parte Que vai me dar mais crescimento Vai me dar Coisas boas O ruim é que vai tirar comida Mas isso daí Dá para remediar depois E só Por enquanto é só Porque aqui não tem nada Aqui em Naviços Está ficando prontas coisas Aqui em Singidum Eu não vou fazer isso Para a ordem pública cair Porque vai dar menos 4 De ordem pública Quando eu tirar meu exército daqui Vai ter um efeito devastador Aqui em Rodas Não tem nada para fazer Então eu acho que eu vou fazer uma aliança Vou tentar uma aliança aqui Com os Seleucidas Os Seleucidas Eles estão em guerra Com esse monte de facções aqui Só que Eles tem esse monte de aliados aqui De Então Acho que vai ficar bom para mim Aqui na Ásia Então vamos tentar aqui Military Alliance Moderado Vamos ver se eles aceitam Rejeitaram Tá bom Ainda não é hora De eu fazer Uma aliança Com os Seleucidas E eu acho que eu já vou Encerrando o vídeo Por aqui Depois aí eu vejo A questão da diplomacia Os Insubres Vamos ver se eles querem Algum tipo de comércio comigo Mas provavelmente Eles não vão querer nada Deixa eu vir aqui Trade Agreement Low Beleza Não aceitaram E é isso aí O turno acabou por aqui Esses turnos estão sendo rápidos Até porque eu não tenho Construção para fazer E eu tenho que achar Eu tenho até Mas é É verdade Esse templo aqui Vai tirar um pouco de comida também Então eu vou esperar um pouco Não tenho mais muita coisa Para fazer Mais atacar aqui No próximo vídeo Com certeza vai ter aqui Batalha de Patavion Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Mas se gostaram Mais ainda Dicione os favoritos E também se inscreva no canal E dê uma olhada No canal do HandballBR E do Arcanthus Que eles tem também Vídeos bem legais Da série Total War E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui E até a próxima Falou